E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo aí, bem top, bem bacana, uma dica simples aí, ó, como botar um lindo cabo de martelo aí pessoal, passo a passo bem bacana, bem completo, dicas excelentes aí, espero que vocês gostem, é um cabo de martelo aí meio que com design diferente, tem uma pegada aqui na frente legal, você puxa aqui e tem outra, ó, aqui e aqui, bem interessante, tá pessoal, aqui eu usei madeira de algaroba, essa madeira aqui é algaroba, clitória, orquídea roxa, o sombreiro e o famoso roxinho aí, espero que vocês gostem, para o roxinho aí pessoal, depois que dá o acabamento, toda lixa, para ficar bem roxinho assim, põe a madeira no sol aí, bem no sol mesmo, por uns 15 minutos, que vai ficar roxo, roxo mesmo, tá pessoal, fica a dica aí, quer aprender? Bora para o vídeo, é show papai, chama, se não quiser cair, decidei. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau Amém. 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 Amém.